Olha a tropa do abelha passando aí, novinha Olha a tropa do abelha passando aí Olha a tropa do abelha aí, passando aí O Flamengo tá forte, o Flamengo tá forte Cheio de malote, com a Glock camuflada com o pentão de Robocop O MV tá forte, cheio de malote Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop O sorriso tá forte, cheio de malote O jovem tralha tá forte, cheio de malote Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop Aqui na Lapa O Nobru tá forte, o Pelézinho tá forte O EID tá forte, cheio de malote Cagloca e camufada com pentão de robocop Cagloca e camufada com pentão de robocop Tanta na favela, com tos amiga safada Aqui na Lapa No Santa Maruca, com tos amiga safada Sarra na Gokiaja Sarra na Gokiaja Aqui na Lapa, aqui na Lapa Jogo black no paninho, dá uma bafurada Sarra na Gokiaja Sarra na Gokiaja E digito da firma, sarra, 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 Sarra forte Na Gokia adaptada com pentão de robocop Sarra, 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 sarra forte Na Gokia adaptada com pentão de robocop Na Gokia adaptada com pentão de robocop Aqui na Lapa, o Dolit tá cavado Aqui na Lapa Aqui na Lapa Aí, alô, poderia falar com o Jatorlinho da Lapa? Olha a tropa do abelha passando aí, novinha Olha a tropa do abelha passando aí Olha a tropa do abelha aí, passando aí O Flamengo tá forte, o Flamengo tá forte Cheio de malote, com a Glock camuflada com o pentão de Robocop E o MV tá forte, cheio de malote Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop E o sorriso tá forte, cheio de malote O jovem Tralha tá forte, cheio de malote Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop O Nobru tá forte, o Pérezinho tá forte E o RD tá forte, cheio de malote Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop Tá na favela com as tuas amigas, safada No Santa Maruca, tuas amigas safadas Sarra na glock e raja Sarra na glock e raja Togo black no pane, cama bafurada Togo black no pane, cama bafurada Sarra na glock e raja Sarra na glock e raja O indico da firma, sarra, 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 sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocop Sarra, 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 sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocop Na glock adaptada com o pentão de robocop Aqui na Lapa, o Dolin te tá cavado Aqui na Lapa, aqui na Lapa Aí, alô, poderia falar com o J Dolin da Lapa?